Foi daqui desta pequena lotérica no centro da cidade de Nepomuceno que saiu a aposta ganhadora de um prêmio estimado em mais de 26 milhões de reais. A loteria, que está aberta há pouco mais de quatro meses, já tem fama de ser perquente. O proprietário disse que quase não acreditou que foi do ponto da sorte que saiu a aposta milionária. Não tem nem como expressar essa emoção, porque uma loteria com quatro meses de existência dar um prêmio desse valor é muito gratificante, realmente é uma coisa ímpar. Logo cedo a lotérica estava cheia de novos apostadores, todos eles tentando, quem sabe, pegar carona na sorte do novo milionário. Uma população com pouco mais de 25 mil habitantes, não há quem não queira ser um novo sortudo. Já consegui fazer três pontos em outros jogos aí, mas vou ver, vou continuar apostando. O que você faria se você ganhasse um prêmio de 26 milhões de reais? Compraria carros, apartamentos, casas ou viveria de juros? Se esse dinheiro fosse aplicado na poupança, o sortudo ganharia por mês mais de 100 mil reais. Dinheiro suficiente para viver tranquilo por toda a vida. O prêmio de 26 milhões e 400 mil reais foi maior do que a aposta ganhadora em Lavras em 2009. Na fila, muitos tentam repetir o fato que deixou um apostador, por enquanto anônimo, milionário. Eu venho conferir. Então quem sabe o senhor é o novo ganhador? Se Deus quiser, eu mesmo. A vida só chegou para aqui, eu tenho que feitar a sorte agora, né? Mas para acertar sozinho e levar para casa o tão sonhado prêmio, o apostador tem que acertar os seis números numa combinação de mais de 50 milhões de modos diferentes de se escolher os números perfeitos. Entenda como se chega ao valor de uma aposta milionária. Os prêmios correspondem a 32,2% da renda das apostas, já excluindo 13,8% do imposto de renda. Neste percentual, 35% vai para o bolso de quem marcou seis pontos, 19% para quem marcou cinco pontos e fez a quina. 19% desse valor vai para as apostas que acertaram quatro pontos, a chamada quadra. E 22% fica acumulado para o próximo sorteio de final zero ou cinco. E deste montante, 0,5% é destinada para o sorteio especial de fim de ano. Enquanto muitos estão esperando a sorte grande, o milionário pode ser qualquer um que caminha por estas ruas.